Chegou, chegou, chegou a galera aí do stand-up comedy Não criemos pânico Eu tô pra ver Esses atletinhos aí aguentar mais tempo que nós dois aqui Já abriram já? Não tem, mano Vocês já abriram? Já abriram? Nós dois são um antigo e André tá no pico Os caras não querem ver Querem ver os caras Eu já vi Eu já vi Mais de 50 atletas desistidos do BMX Eu, eu, eu Só 50? Mais de 50 Então eu não tenho contagem de cabeça Eu já vi, foi muito Muita gente desistiu, muita gente Chegou aí a galera do stand-up comedy aí, ó Felipe com PH aí, o Nilton Queiroz Os caras que puxam o stand-up comedy aí, ó Não é mais rolê de bike Que porra de rolê de bike? Quem é que anda de bicicleta aqui, mano? Stand-up comedy Se você tivesse me moldar o tema não aí do canal aí Não, o canal aqui Não faz de um boco aí, pessoal É Se você estiver na bad, é só colocar no rolê aqui, viu? Meu amigo, você não sente se animar Tá animado 100% meu filho Fez quanto hoje nuvem? Não, hoje hoje gerou, hein? Gerou? Gerou mesmo Fiz 140 ontem Fiquei 30 de gasolina Sobrou 110 Ah, muito bom Aí hoje eu fiz 120 120 de gasolina e sobrou 100 Mas porque tu não completa o tanque, não é melhor? A maneira econômica? Porque se eu completar o tanque aí, atrasar a moto, a parcela da moto O stand-up comedy já começou aqui Aí as piadinhas do que? As piadinhas que matam As piadinhas que matam As piadinhas que matam As piadinhas que matam Cadê aquele ligeirinho do abrindo os queixos aí, né? Ah, aqui eu fiz Você já sabe o que foi Eu faço piadinhas Eu paguei uma cirurgia especial, né? Tá bom Cadê? Não paguei não, mano Tá bom, né? Aí, ó Ah, muito bom, hein? Os colegas tão olhando aqui minha Ó Eu não tô vendo nada aí, mano Novo, mano Não foi nada, mano Não, mano Eu não tô vendo nada aí, não De cicatriz mesmo, não Pois é, cara Aqui eu tenho uma Não, eu vou rolar estética Eu tenho a coisinha de adamantium aqui A proteína de Tu é doido, é, macho É um super-herói todinho, mano A gente vai tentar dar um rolê agora de bike E depois participar do show de humor aqui do Castelo Humor 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 Alci Hard Esse aí, a galera Estão aqui na concentração total aqui Jogando as manobras O Alci Hard aí Tá se concentrando Pra jogar sua manobra especial Especial Uau Valeu, Felipe, com o PH lá Dizendo ele que não sabe jogar Body Spin, mas Body Spin Vigarecha aí Uau Day, o Everyday BMX Todo dia Everyday Grind Uau Uau Olha o Peter, o Peter Faltou só baixar o gol Ele é louco Tem o ar no chão, Vitor Cuidado Aí não tem fake no Hard não Pior, viu Eu entendo ele É galera, a busca constante aqui do Fibro Nole Fibro Pra 180 Hard Que mata os quadrinhos novos Que mata os quadrinhos novos Quadrinhos novos Quadrinhos novos Mãe Fibro 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 galera se inscreve no canal galera 72 por cento da galera que tava assistindo os vídeos não escreve no canal curte deixe seu like escreve no canal ia de graça vem vem participar da nossa história vem 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 clica aqui ó que 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 se inscreve no canal 72 por cento da galera galera que tá vindo visualizando os vídeos não tô se inscrevendo talvez porque você não tem a conta no google não tem nada criar uma contazinha rapidinho aí se inscreve no canal e vamos pra cima tô vendo aqui ó nole eu acho mais irado mas do jeito que tu tá aí o finalzinho fica legal eu entendi do jeito que tu quer é mas é lá na vispec lá vai e aí oi 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 também azul é muito bom é isso mesmo piadinha piadinha saudável aqui vai 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 não preciso olhando para ninguém é muito bom hein bom ó e aí e aí e aí ó é a hora galera corte comenta compartilhe se inscreve no canal ativo sininho para receber notificações Alcimar aqui tá na busca incessante da manobra velho, é o Nolly Feeble pra 180 hard O Peter, o Peter, o Peter O Peter já, mano, vai até Eu tô cansado, né Desculpa, o Peter já tá cansado Não, meu amigo Não é porque cansa, é porque o cara também cansa, baitola O cara, o cara, o cara, o cara sabe, dá pra jogar, mas só que o corpo do cara também é tá Eu falei assim, ó, vou tentar essa daqui Aí eu mandei a primeira, encaixou o Feeble, ou na segunda eu mandei um hard bem direitinho, mano É, mano, só pra você ligar a cama É foda, é foda, é foda, é mais isso mesmo, cuida Valeu É, pessoal, vambora, 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 vambora Caralho, meu irmão, olha isso aí, porra Ah Sinalizando aqui a sessão aqui no CFO Newton Queiroz jogando aí, superando O seu Tupic Hangover no Corrimão Maior Chama, menino Isso aí, guarda aí, guarda aí, isso aí é do... É uma batata doce Ei, isso aí é do mais fino, mano É do mais fino, mano É do mais fino, mano Agora finalizou, galera, porque ele queria outra manobra e tal Pra quem jogar de novo, bater aquela confiança É isso aí, galera Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E vamos pra cima, galera Até o próximo vídeo Valeu Maneirinha aí, maneirinha, maneirinha Todo mundo já querendo ir embora, já, mano Vamos embora, vambora, 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 vambora Valeu, valeu, valeu Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, brother Se inscreve no canal, brother Tchau